As acusações contra o detido são muito fortes. Ele foi encontrado em uma barraca de lanche onde trabalha e foi apreendido preventivamente pela polícia militar, sendo levado à delegacia de Maringá. As investigações serão montadas pela polícia civil através das acusações e os indícios que serão apurados cautelosamente para confirmar se ele é realmente o autor dos atos libidinosos contra a garota de 13 anos. Ela estava subindo e ele estava obcecado por ela, olhando e se masturbando atrás dela. Ele acabou seguindo a menina ali? Sim, um bom pedaço seguindo ela. Agora você veio aqui na delegacia representar contra o mesmo e afirmar que ele é o acusado que acabou fazendo isso? Sim, e tem mais vítimas. Existem mais pessoas aí? Sim. Você conhece ele de algum lugar? Ele é dali do bairro, né? Será que ele já praticou algumas vezes? Você tem essa informação ou não? Sim, tem essa informação que ela não é a primeira. Eu só estava em uma via pública e eu fui para um canto e a menina foi. Depois eu desci em frente, normal. Só que aí chegou uma outra senhora e falou, a menina tinha ido para o colégio e chegou e falou assim, isso foi o meu cunhado, estava se masturbando atrás da menina. Está entendendo? Aí tá, beleza. Aí pegaram e foram atrás. A viatória foi atrás, não achou, eu peguei e vim me apresentando. Na minha delegacia, o doutor Ivan pegou e falou assim, ó, você vai ser ouvido. Isso já faz uma semana. Agora disseram que hoje eu estava seguindo a menina. Só que eu tenho provas que eu estava trabalhando. Você foi pego no trabalho agora pela polícia militar. Eu estava trabalhando. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu não ia estar trabalhando. Se você for confirmar da versão que você é realmente o acusado, como é que vai ficar a situação para você? Eu não sei o que a lei, o que a lei tiver dentro do alcance da lei, eu vou responder normal, mas só que eu tenho a minha certeza que eu não fiz. Agora se também, se você não for o acusado, qual é o procedimento que você vai tomar? Eu vou entrar com o processo contra a pessoa, porque imagina a vergonha que eu estou passando, entendeu? A garota e outras pessoas que supostamente teriam sido assediadas passarão pelo processo de reconhecimento e verão se o homem é o autor deste e outros crimes.